E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma sugestão de um inscrito que ele mandou lá no Instagram. E o nome dele é Matheus. Tá curioso? Então deixa a play rolar e vem comigo. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa seu gostei. E também um comentário que ajuda muito na divulgação do nosso canal. Ai Rafael, mas como você utiliza óleo nesta receita? Se você acha que é muito óleo, não tem problema. Fica a seu critério colocar menos. Eu gosto de fazer assim porque ele dá um aspecto mais bonito e eu acho que fica mais saboroso. Rafael, mas eu não como alho e nem cebola. O que eu faço? Se você não gosta ou não pode, não tem problema, mas você vai fazer aquele arroz tipo gohan. Um arroz mais... pro lado oriental. Mas precisa ficar fritando assim o tanto o arroz antes de colocar água? Sim, porque se você não fizer isso, o amido do arroz vai ser todo solto na água. Aí vai virar aquele monobloco. E também é importante, colocou água, não mexe mais no arroz. Tá, coloquei água e o que eu faço? Deixa eu ferver sem a tampa? Calma, você vai deixar ferver. Mas levantou a fervura, você coloca em meia tampa, abaixa o fogo e espera secar a água. Secou a água, o que você vai fazer? Vai abafar por 3 a 5 minutos, aí seu arroz vai estar ó, hum, no ponto. Mas Rafael, dessa vez você não contou nenhuma parte histórica? Eu não falei sobre a parte histórica ou sobre alimento, é porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o arroz. Vou deixar no card, é só você clicar e assistir. Passar duas dicas, vem pro detalhe. Passar duas dicas, vem pro detalhe. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. E faça como o Matheus, mande uma sugestão pra gente, que a gente grava. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Você pode fazer sem nenhum desses temperos, ou você pode... O que dá pra usar sem cebola no arroz? Não tem o que usar. Tô tira, faz gorra!